Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumpro-me saudar em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Federação Portuguesa das Associações Surdos, bem como todos os subscritores da petição que ora discutimos. A participação de cidadania, através do exercício do direito de petição, junto da Assembleia da República, é um instrumento de democracia aberta, que merece o reconhecimento e valorização do Parlamento da República Portuguesa. Hoje, discutimos a melhoria de acessibilidades nos serviços de programas televisivos e dos serviços audiovisuais, a pedido por cidadãos com necessidades especiais. É esse o propósito que a petição nº 382 pretende alcançar, bem como as soluções consagradas nos projetos de resolução do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do PAN. Hoje, este debate, felizmente, pode ser acompanhado no Canal Parlamento, nas suas diversas plataformas, por cidadãos com necessidades especiais. Contudo, se retirássemos a janela de interpretação em língua gestual portuguesa, a comunidade surda em particular, seria impossibilidade de assistir e aceder à informação nos nossos trabalhos e ao debate desta questão que tanto os afeta. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sem legendagem, e se retirássemos também o som da nossa televisão, o efeito seria precisamente o mesmo, um silêncio e um vazio. O relatório de regulação de entidade competente sobre o ano de 2016 aponta que ainda há um longo trajeto a percorrer para que os operadores de serviço de programas televisivos públicos e privados observem as obrigações sobre acessibilidade que se encontram consagradas no plano plurianual elaborado pela ERC nos termos da Lei de Televisão e dos Serviços Audiovisuais. A criação pelo governo de um grupo de trabalho envolvendo os departamentos governamentais competentes, Ministérios da Cultura e do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, os agentes e representantes da comunidade surda, nomeadamente a Federação Portuguesa de Associações de Surdos e da Comissão Nacional de Juventude Surda e os operadores de serviços de programas, é uma proposta que recolhe o nosso apoio e inteira concordância. Tal caminho de procura de soluções para ultrapassar as limitações que diariamente afetam a comunidade surda no acesso aos serviços de programa televisivos e audiovisuais, constitui um primeiro passo para avançar ainda mais na construção de uma sociedade mais igual e promotora da inclusão, valorizando as pessoas e todo o seu potencial. Se este problema afeta um dos nossos cidadãos, afeta Portugal inteiro. Nessa senda, os peticionários e o governo podem contar com o empenho dos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigada.